Fala, meus amores! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Então, hoje, sabadão, estamos aqui, mais um dia de Dado com Vida pra gente aprender um pouquinho sobre a alimentação viva. Você já ouviu falar nisso? Alimentação viva? Então, hoje o nosso convidado é uma pessoa muito querida, um especialista na área da saúde. Ele é nutricionista, naturalista, além de suas consultas habituais, ele leva todo o seu conhecimento através de cursos, retiros, publicações, autor de sete livros sobre diversos temas, abordando sempre uma dieta equilibrada, natural e saudável. O nosso convidado é o Dr. Coraça. Vamos ver se ele já entrou aqui online pra fazer o convite. Vamos ver. Salve, gente! Enquanto isso, enquanto o Dr. Coraça não aparece, ó, já tem um monte de gente aqui. A Renata, a Prota, oie! Simone, Simone, Simone Riscouber, é um amor, uma chefe maravilhosa que fez vários rangos veganos, me salvou a vida no restaurante dela, lindo, em Maceió. Um beijo, querida! Olha, Médicos Veganos também, esse Instagram é maravilhoso, recomendo seguir. Meu filho presente de novo, que bom que você tá aqui, filho! Beijo, duco! Vamos ver, será que o Dr. Coraça já apareceu? Ó, ele chegou. E aí, meu querido? Salve, salve, Doc! Cara, todas as lives que eu tô fazendo no Instagram, tá acontecendo isso. Eu fico travado, não sei o que que rola. Ah, você não tá... É, o seu vídeo não tá aparecendo, só tá o seu áudio. É estranho, cara. Tipo, quando eu tô começando a live, tá dando certo. Quer fazer a live do meu, só que... Porque quando a gente começar, vai chamar teu público também, né? Porque aparece que tu tá live também. Então, dá no mesmo, quer? Eu fiz com a Ellen Jabu no outro dia, deu a mesma coisa. Então, cabeça, o problema é que eu tô fazendo uma série aqui, né? E aí, eu não vou conseguir disponibilizar depois aqui. Ah, não, eu consigo sim. Eu consigo baixar depois do seu. Pronto, vamos fazer. Podemos fazer no seu, então. Mas será que você saindo e entrando de novo não rola? Vamos ver, ó. Vamos ver agora. É, o Instagram tá boicotando. Parece que o Instagram tá boicotando. Aê! Aê! Foi, foi, foi! Opa! Oê! Oê! O Instagram tá discutindo as coisas? Alguém zoou. Isso era o melhor de estar chegando. Queridaço! Queridaço! Que honra, irmão, ter você aqui. Nesse projeto que eu tô convidando as pessoas que eu admiro, né? As pessoas que eu sigo e admiro. Porque eu aprendo muito com você e acho que é uma oportunidade da galera que me segue também, né? Poder aprender com aqueles que eu aprendo direto. E eu vou te confessar uma coisa, cabeça. Logo quando eu virei vegano, logo quando eu virei vegano, eu tive a sorte do Vitor, ou do Vitor, do Fábio Chaves, compartilhar uma frase que eu postei sobre veganismo. Que foi logo quando eu despertei pra tudo. E aí ele, quando ele publicou essa frase, vieram milhões de veganos me indicar pessoas incríveis do mundo vegano. E você foi uma das pessoas que foi muito indicada na época. Só que como eu tava saindo daquela alimentação de industrializados, carnes, todos os tipos de carne, eu comia bacon, comia tudo. Você pode imaginar. E começando o processo do veganismo, eu achava que era impossível comer fruta, só ser frugível. Eu achava isso uma loucura. Eu falei, não, peraí, esse aqui já tá muito doido pra mim. Eu não consigo entender isso, fruta só não. E hoje, depois de cinco anos vegano, e ter feito diversas dietas, e ter feito vários tipos de dieta, com vários nutrólogos e nutricionistas, eu cheguei à conclusão de que a melhor alimentação é crudívora, frugívora. Não tem nada melhor do que isso. Era só pra você saber disso, era só pra eu dar uma introdução também pra galera, pra galera saber da importância que tem essa alimentação, né? Sim, fico feliz, fico feliz. Eu sei que o pessoal entra lá no canal, muita gente me fala isso, cara. A primeira vez que eu te vi, eu falei, caramba, não, isso é muito radical. Aí passou um ano, eu vendo aqui e ali, eu falei, pô, isso faz sentido, faz sentido. Eu sei, parece muito radical. Mas isso que eu gostaria de começar a falar, bem no início da live, porque eu sei que o público realmente, a maior parte daqui, provavelmente o pessoal que tá assistindo, é vegano ou se interessa pra se tornar vegano. Uma das coisas que eu acho mais interessante a gente parar pra pensar é, se não fosse o fogo, o cozimento, o sal usual, quanto de proteína animal os seres humanos estarem consumindo? Perfeito. Porque pensa bem, o ovo tem que queimar, ninguém quer comer ovo cru. Carne tem que queimar, ninguém quer comer peixe cru, por mais que a pessoa fale sushi. O que ela faz no sushi? Ela joga o shoyu com açúcar, com sal e glutamato. A gente sabe que açúcar e sal são as duas coisas que chamam a papela gustativa. Aí, o que tem no arroz? Açúcar, sal e glutamato. Ou seja, ela tá mascarando o gosto. Então, no final das contas, é, uma das coisas mais interessantes que os bionipos não entendem é, vai pra selva e come como os seres humanos teriam que comer na natureza. Porque depois do processamento. E outra dica que eu quero deixar no mundo vegano, antes da gente começar a live, deixa eu só dar essa dica. Eu queria, eu gosto de sempre conscientizar, quando eu tô palestrando no mundo vegano, por quê? Porque nós já temos uma compreensão maior de... Olha só, se você continuar matando animais, não só faz mal pro animal, mas faz mal pra você, faz mal pro planeta e destrói tudo. Não tem mais muito como sustentar uma industrialização alimentar dessa por mais 100 anos, entende? Peixe tá estimado pra acabar em 2050. Aí, o que que eu acho que a galera não entende? Elas entendem que a importância da proteção animal, mas ela não entende que cada plástico que ela compra vai parar no meio ambiente, vai parar na barriga de uma tartaruga, vai parar na barriga de uma baleia, vai parar na barriga de um pássaro. Se não parar o plástico inteiro, para o microplástico, que é a quebra do plástico em pequenos milímetros. E hoje em dia a gente já tem baleia e urso polar no Ártico, nascendo em hermafrodita, publicado em artigo médico científico. Ou seja, a gente já tem o que é chamado na ciência de caramujos mágicos envolvendo vagina, que a gente chama de impossex. Os caramujos se grudam nos navios, os navios são pintados com tinta com petroquímico. Os caramujos machos envolvem vagina. Peixe é o macho secretando ovo ou vitelina, que é uma proteína produzida para produzir ovo. Ou seja, é uma proteína produzida por fêmeas. Entende? Então, o que eu acho que a galera do meio vegano entende, eu sou super a favor de começar a fazer essa substituição para ajudar as pessoas a ter carne vegana, suplemento vegano, etc. Mas a indústria está usando os veganos para vender mais da indústria, que é o que realmente destrói o planeta como um todo. Os seres humanos, os animais e o planeta. Então, aonde que eu quero chegar? As pessoas não entendem realmente que, no final das contas, o Brasil não produz 200 bilhões de toneladas ao ano para fazer leite de soja para vegano, para fazer tofu, para fazer queixo e soja, qualquer coisa do jeito que eles produzem para engordar gado. Porque soja é proteico e calórico. Então, o que acontece? Tudo que sobra da produção da soja é escoada por outros meios. É que nem eles. Eles matam o boi. Aí sobra o quê? A pata do boi, o intestino do boi. Eles vão fazendo o couro, eles vendem o bocotó, eles vendem todo o boi. Então, eles não querem perder a produção da soja. Então, eles fazem carne de soja, queijo de soja, leite de soja, etc. Mas o que acontece? A gente vai pagar 6 reais no quilo da soja. Se você for pegar um quilo de leite, vai sair muito mais caro. Só que o fazendeiro, como ele compra em grande quantidade para engordar o gado, ele paga 1 real do quilo. E você paga 6. Então, você acaba subsidiando indiretamente a produção de grãos para engordar o gado. Então, assim, eu sou frugivo. Eu não acredito que nós somos grandes consumidores de grãos. Grãos nunca. Leguminosos ocorrem na natureza fresca. Eu consumo feijão de corda, herbívoro, etc. Mas, de qualquer forma, eu não estou querendo entrar no mérito de ser frugível ou não. Eu estou querendo entrar no mérito do vegano. Se ele entende que o veganismo é uma proteção animal, ele tem que entender que o suplemento dele, que o grão da monocultura dele só vem muito barato porque está sendo subsidiado para engordar o gado. Entende? Então, assim, é só para as pessoas realmente entenderem a dar um passo à frente do movimento vegano que é realmente comer comida mais como vem da horta, como vem da terra, sem plastificado, sem processado. Eu entendo. O pessoal, eu quero comer um tofu, tudo bem. Vamos tentar cada vez mais conscientizar para um dia ter embalagem sem ser plástico. Mas, até lá, vamos tentar reduzir o máximo para proteger animais, proteger seres humanos. E, sim, eu acho que o mundo não é vegano por causa do fogo e por causa do nosso distanciamento da natureza. A gente tem uma palavra na ciência chamada biofilia, ou seja, amor pela natureza. Eu cresci em apartamento, cidade grande, comendo um pedaço de bicho morto desde seis meses de idade. Como que é o nome da palavra? Biofilia. Amor à natureza. Amor à vida. Eu vou até... É uma palavra da biologia comum. Então, o que acontece? Se a gente não está na natureza, o desenvolvimento pelo amor por ela é impossível. Você consegue compreender? Como que eu vou, por exemplo, desenvolver um amor por uma árvore, por um animal, se eu nunca toco nele, se eu não estou perto dele, se eu não vejo ele? E se eu como uma comida tão industrializada que perverte meus neurocircuitos. E a gente sabe que a alimentação vegetariana, convivir com plantas, entre vários outros fatores, promovem uma alteração e uma boa formação neurológica. Por exemplo, uma criança que cresce com depressão materna, estresse materno, ou em orfanato, ela tem alteração na formação do córtex frontal, tem alteração no microbioma, que leva a má formação neuronal, ela tem alteração em hormônios e o tamanho da amígdala fica excessivo também, que são todos os mecanismos de processamento de emoções. Então, a gente fica mais raivoso e menos empático. Isso a nível científico, isso é carregado ao longo da vida do animal. Ou seja, a gente está mostrando não só em animais, mas como em humanos, que problemas emocionais na infância vão te tornar mais antissocial na fase adulta. Então, a volta ao natural, conviver com plantas, conviver com animais, tornaria o veganismo uma coisa muito mais natural para essas pessoas que olham e falam, ah, eu não estou preocupado em matar animal. As pessoas até se preocupam, às vezes, com a saúde delas, não se preocupam com o bolso delas. Mas, a causa animal, você não tem como gerar empatia de um ser humano doente. Porque a gente sabe que, por exemplo, pessoas com borderline, certos tipos de doenças neurológicas, elas têm alterações, eles fazem ressonância magnética no cérebro dessas pessoas e mostram que os mecanismos de empatia não são ligados. Ou seja, a pessoa com uma doença neurológica, ela pode olhar para uma outra sofrendo e ela não sente nada. Entende? Então, é a mesma coisa que a gente faz com os animais. A gente vê a dor deles, mas não muda. Por quê? Não é porque o ser humano é mau, é porque o ser humano está doente. Ele está longe das fontes de existência que calibram neurocircuitos e fazem a máquina funcionar devidamente. É só isso que eu queria começar lá. Me manda ver. Brilhante, brilhante, brilhante. Inclusive, um grande projeto de vida meu é criar um centro de reconexão humana. Onde a gente consiga uma medicina integrativa aliado à terapia holística, aliado à yoga, a uma alimentação frugívora, crudívora, viva, e tratar essas pessoas, essas pessoas que estão desconectadas, que eu acredito que seja talvez 90% da população. E essa desconexão, eu acredito que seja proposital, sabe? Proposital pela indústria. Porque a indústria se alimenta do caos. A indústria alimentícia, a indústria farmacêutica, tanto é que a Monsanto e a Bayer são uma empresa só, são dos mesmos donos. Quem produz agrotóxico também produz remédio para câncer. Então, é tão claro isso. E é tão óbvio que, assim, a mídia, grande mídia, que sobrevive ainda dessas indústrias, eu tenho certeza que elas não têm mais muito tempo para conseguir esconder todas essas mentiras que foram propositalmente plantadas na sociedade. Entendeu? Eu acho que a internet chegou com uma revolução na comunicação onde a democracia está realmente imperando, né? Porque é muito mais, é uma comunicação muito mais democrata, onde todo mundo pode falar e é onde todo mundo pode buscar suas fontes, né? E não só uma fonte de comunicação como a gente teve durante praticamente o século passado inteiro. E durante a vida inteira, né? Porque eu acho que essa coisa começou ainda lá atrás, né? Antes de Cristo, com os reis que detinham as cabeças de gado, que detinham o poder da informação, que sabiam das doenças, como que era causado, porque já existem, né? Vegetarianos estritos 700 anos antes de Cristo, né? Pitágoras, por exemplo, é uma prova viva disso. Então, o veganismo não é uma modinha, não é uma novidade do agora, como as pessoas pensam. O veganismo, sim, esse termo vegano, sim, mas os defensores dos animais e os vegetarianos estritos é uma coisa que nasceu 700 anos antes de Cristo, ainda na Grécia, sabe? E é uma luta gigantesca. E como a mídia tem esse poder absurdo que vem dessa indústria que explora os animais há séculos e há milênios, transformando essas indústrias nas mais poderosas do mundo, eu acredito que essa mentira é imposta, entendeu? E cabe a galera que está vendo aqui essa live, cabe a nós que já temos esse conhecimento, divulgar com aqueles que a gente ama, porque eu acho que a informação é a chave da mudança. Eu acredito. Perfeito, concordo. Concordo, gênero número de grau, cara. Concordo, gênero número de grau. Por isso que eu, na hora que você falou, me chamou pra lá e falei, eu tô vendo que você entendeu a coisa e pouca gente realmente entende, porque no final das contas é brigar pela vida. Não tem a mudança se a gente continuar errando desse jeito, entende? Não vai ter próxima geração. Então, assim, é triste, mas alguém tem que levantar e falar, pô, vamos fazer o certo, entende? Que nem a coisa lá da sua, do post em relação ao César Vinotti lá, um monte de gente criticou, etc., mas a questão é que a gente tem que entender os influenciadores, ainda mais vocês, atores, etc., músicos que estão muito, assim, têm um alcance de um público muito maior, devem reconhecer que a influência é enorme. Por exemplo, a gente vê muita coisa errada, por exemplo, eu admiro fisiculturistas, mas hoje em dia virou um esporte de anabolizante e excesso de, tipo, virou um esporte que os próprios fisiculturistas falam, isso não é saudável, mas no final das contas eles são um exemplo para a próxima geração. Então, a gente está falando de um monte de gente em sintoma de carne, queijo, leite e ovos, que por mais que você não tenha preocupação com os animais, vai destruir o meio ambiente. E, por exemplo, a principal causa de trabalho escravo no Brasil é a agropecuária, é a indústria da carne, a indústria da morte, como a gente pode ser chamado. Então, por mais que você não tenha amor aos animais, você não tem amor ao ser humano, se você está comendo. Porque tem o ser humano... E nem o meio ambiente. E nem o meio ambiente, né? Exato. Tô, que estão falando aqui, você tem um fone aí? Tem como você colocar um fone? Porque eu acho que tem muito eco e eu estou ouvindo a minha própria voz aqui e está me dando uma doida. Eu vi, eu vi, eu vi. Calma aí. Se tiver um fonezinho aí, já... Vamos ver se vai melhorar. Um fone velho, qualquer coisa, eu vou colocar. Mas aqui, enquanto isso, eu vou falando sobre a questão do César Menotti, que eu acho importante falar sobre isso. É, não é... Em momento nenhum, eu acho que tem crítica em relação à dieta. Em momento nenhum, eu ataquei a pessoa, César Menotti. Em momento nenhum, eu julguei o César Menotti. E sim, o que ele estava falando. porque aquilo que ele estava falando é justamente o contrário. É justamente o que a gente está falando aqui, que a indústria engana as pessoas. Então, ele não pode enganar as pessoas. Ele não pode enganar as pessoas. Está funcionando? Está funcionando? Estão ouvindo bem? Ou está horrível? Não foi? Posso pegar um melhor? Não, eu acho que melhorou. Para mim, eu estou te ouvindo bem. E aí, cabeça, aquilo que ele disse em relação aos animais, em relação àquilo que ele falou, minha filha, o mundo está acabando. Vai fritar um bacon. Espera aí, quando eu li isso, eu falei, não, 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 espera aí, calma. O mundo está acabando. Por que estão fritando bacon? Por que estão fritando bacon? E aí, depois que eu fui descobrir que ele é fazendeiro, ele cria bacon. Ele cria bacon, bacon não. É uma maldade chamar de bacon um porco. Ele cria porcos, ele cria mini animais, ele cria animais com deficiência física. Ele cria mini boi, mini vaca, mini cavalo, faz rifa de animais para promover a live. Eu achei aquilo tudo muito grotesco. E eu simplesmente estava informando para ele, para o César Menotti, o que está acontecendo. Porque na era da comunicação, uma pessoa que trabalha com a comunicação está ignorando isso, é muita irresponsabilidade para mim, sabe? É muita irresponsabilidade. Não é nem uma questão, não é uma questão pessoal. Quando você envolve vítimas e o todo, que é o meio ambiente que a gente vive. Exatamente, cara. Mas sabe o que eu, sabe uma ideia, uma lembrança que eu tive? Uma vez eu palestrando, uma pessoa na palestra ficou muito sentida. Ele começou a brigar comigo no meio da palestra com 50 pessoas, com um spa de luxo em São Paulo. Ele brigou e brigou comigo. E o que aconteceu? Porque eu tinha falado o quê? Você está comendo pedaços de animais mortos, congelados, secreções mamárias, iluminantes e menstruação de galinha não fertilizada. E ainda vômito de abelha. aí ele brigou, saiu uma briga. Aí foram... Bom, no dia seguinte ele veio me pedir desculpas. Aí ele falou, olha, minha família, eu cresci, minha família, eu ainda sou produtor de... Eu sou produtor de leite e de mel. Aí a gente entende a coisa. Está enraizado na família, ele mesmo faz aquilo. Quando ele ouve a crítica, que não era crítica para ele, ele toma as dores de uma forma que ele começou a me cortar no meio da palestra. Entende? Assim, todo mundo sentado ouvindo. Então, eu acho que realmente é um problema emocional da pessoa lidar com a coisa. Porque ela sabe que ela está errada, mas ela prefere perpetuar o erro e acabar prejudicando outros seres. É um... É bom. A minha perspectiva é, podem falar que é utópica, podem falar o que queira, mas o ser humano, quando saiu do Éden, eu não sou religioso, mas quando ele saiu de uma existência perfeita nas florestas, vivendo... Olha um dado interessante. A gente tem um dado de primatologia que primatas, quando eles estão comendo uma planta, é uma planta crua, mais similar à soja, mais proteica, eles se tornam mais agressivos. Quando eles estão comendo mais frutas, eles se tornam mais dóceis. São os mesmos primatas, no meio da natureza, que a gente sabe que o ambiente natural acalma, tem vários fatores benéficos psicológicos e fisiológicos benéficos, mas só o aumento do consumo proteico já começa a causar alteração comportamental. E a gente sabe que os chimpanzés, por exemplo, eles são... Dentro do reino vegetal, não é nem proteína animal. Exatamente. Exatamente. Tem muita questão de fator neuroendócrino, ou seja, a comida mexendo com os hormônios, mexendo com... que mexem com o funcionamento do cérebro. Então, é muito interessante a gente começar a entender sobre a ciência e começar a ver o que já está sendo comprovado. E, por aí, se você for falar de primatologia, por exemplo, você pega o chimpanzé, ele come um pouco mais de carne, porque, às vezes, falta comida para ele, de acordo com o que os primatólogos acreditam, e, no final das contas, o que acontece? Eles são mais despóticos, estupram mais as fêmeas e passam mais tempo brigando do que copulando. No caso dos bonobos, que é a nossa última separação em relação à genética, até mesmo a microbiota, é impressionante. Os estudos mostram que a nossa microbiota é idêntica à dos bonobos. Ou seja, é a do nosso último elo. Ou seja, do chimpanzé pigmeu, que o bonobo é o último chimpanzé de onde a gente saiu. Mas o chimpanzé não é carnívoro? Não. Essa que é a questão. As pessoas falam que eles são carnívoros, mas não. A própria ciência moderna, vários artigos de médicos científicos já foram publicados sugerindo que nós somos frugívoros não especializados, como eles. Ou seja, eles podem comer carne, mas é uma vez ao mês. É, na verdade, mais uma questão de sobrevivência, né? Do que necessidade. São duas coisas. Uma, se você está na selva faltando comida, você vai ter que dar um jeito. Duas, eles são, obviamente, seres sociáveis. Então, você aprende com seu pai, você reproduz o que ele estava fazendo. E a gente tem vários viés para se levar em consideração aí. Mas, o Jane Goddall, que é a maior primatóloga do mundo, passou 40 anos com esses chimpanzés no Gombe, na África, alegou que, às vezes, eles ficam até três meses sem consumir carne. Então, tipo assim, como que eles vão alegar que um chimpanzé é carnívoro se 99% ou mais das calorias deles vem de frutas e vegetais? Entende? É tipo assim, chega a doer o coração ouvindo biólogos falando que nós somos onívoros ou carnívoros. Entende? Porque isso não é evidência científica. Eles pegam a... É a tendência, né? Que ocorre nos artigos médicos científicos. Você come carne, você quer publicar alguma coisa favorável à carne. É difícil você sair daquela tipo assim... Eu sou um médico que fuma, é difícil chegar pro meu paciente e falar, olha, eu fumo, eu bebo, eu como carne, mas... você não deveria. É real. Perfeito. É coisa do ser humano, né? Agora, deixa eu te perguntar um negócio. Até que ponto que essa indústria não manipula também a educação nas faculdades? Total. Pior que manipula, porque não sei se você assiste o Nutrition Impact, é o melhor canal de nutrição, tirando saúde frugal, tô usando. É o melhor canal de nutrição vegana, mas é lá de fora do Michael Greger, é um dos médicos que eu mais acompanho e mais admiro. Ele tem uma equipe pra revisar os artigos médicos científicos, eles revisam mais 600 artigos, dos 800 publicados ao dia no mundo. Eles juntam tudo e fazem vídeos muito rápidos e muito bem elaborados. e ele mostra que no final das contas é, sabe, o próprio PCRM, que é o Physicians Committee for Responsible Medicine, que são dos médicos veganos lá de fora, eles já, no final das contas, fizeram, processaram o Departamento de Agricultura americano. Ou seja, você tem noção disso? Eles processaram o Departamento de Agricultura americano porque 10 dos 12 ou 13 das pessoas que publicam os relatórios, tá bom, tá bom, funcionou, funcionou aqui. O fone velho, mas funcionou. Obrigado, mãe. Minha mãe, eu pedi pra ela buscar lá o fone, mas funcionou o fone. Mãe, mãe, mãe. Mãe, mãe. Mãe, mãe. Tá sempre... Aí, olha isso, 11 ou 10 das pessoas que publicam os relatórios de nutrição nos Estados Unidos que o mundo acaba sendo guiado por esses relatórios. Por exemplo, eu abro a tabela, geralmente abro a tabela americana, né? No final das contas, pra fazer cálculo de nutrientes pra pacientes, coisas do gênero. Então, no final das contas, eles publicam um relatório que é o SR20, deve estar no 29, eu acho, na atualidade, é influenciado pela indústria alimentícia. Eles têm... Ou melhor, desculpa, eu não falo que ela entrou aqui na hora. Eles têm ela. Então, é brabo se você for parar pra pensar, tá ligado? Os Estados Unidos recomendam o consumo de cálcio de mil miligramas de cálcio, por causa do leite, óbvio. Aí, o Reino Unido recomenda 750 miligramas de ingestão de cálcio, ou seja, o Reino Unido já recomenda menos que os Estados Unidos. Mas a gente tem tribo Bantu, na África, tribo de mulheres, que tem em torno de nove filhos durante a sua vida, e cada um amamenta seus filhos até os seis anos de idade, que isso requer... Elas estão sempre amamentando e sempre com o filho e, obviamente, puxa muito cálcio. Só que elas têm uma alimentação quase vegana, né? Porque na natureza você não tem muito como comer muito animal, que isso é cientificamente comprovado, e no final das contas é quase um quarto da recomendação... Não, é praticamente um quarto da recomendação americana para uma mulher grávida. 350 miligramas de cálcio ao dia. E por que as recomendações não são alteradas ou, pelo menos, são estudadas o correto? Já que elas têm a menor incidência de fratura de quadris, osteoporose, osteopenia, problemas ossos. E os Estados Unidos têm uma recomendação altíssima de cálcio, só que uma alta suplementação de cálcio e uma das maiores incidências de fraturas de quadris. Aliás, cara, isso aí é tão ridículo como eles impõem isso nas pessoas, como eles mentem, e como os próprios governantes são fantoches dessas indústrias, né? Como agora a gente teve o caso do Bolsonaro na live que ele estava fazendo, está bebendo leite. Você viu ele e todos os apoiadores dele na bancada bebendo leite, bebendo leite. todos bebendo leite, imitando a extrema-direita americana, imitando essa indústria que engana as pessoas. É o dinheiro. É o dinheiro. É o dinheiro. Mas é o dinheiro para poucas pessoas, né? É isso que a gente tem que esclarecer. É o dinheiro que pouquíssimas pessoas têm acesso, que são esses industriais, esses latifundiaristas. mas aí que eu acho que é legal a coisa do crudivorismo, do naturalismo, do frugivorismo. Porque, por exemplo, eu me despertei e eu falei, eu não vou continuar na cidade grande. Eu não vou sustentar nenhum tipo de indústria errada. O que eu faço? Hoje em dia, se todo mundo morasse, se a gente morasse em Ecoville, se dividisse realmente o povo e todo mundo tivesse pelo menos 300 metros para plantar, você tira uma boa parte da sua alimentação dali e eu compro comida só de produtor local pequeno. Eu não faço minha comida vindo dos Estados Unidos de avião, depois de caminhão, gasto um combustível fóssil, comida com agrotóxico. Não, eu estou colhendo minha comida. E se eu não estou colhendo, eu estou pegando de pessoas que plantam do meu lado. Há 10 quilômetros aqui, 15, 20 quilômetros. E a comida ela auxilia o meio ambiente porque eu estou dando dinheiro para um produtor local, pequeno. Não estou dando dinheiro para uma indústria produzindo, sabe, um bilhão de toneladas de soja que vai ainda engordar o gado. Então, assim, é muito fácil quebrar o sistema se as pessoas entenderem que elas sustentam o sistema. Perfeito, perfeito. Mas eu acho que é isso, é a falta de informação. Na verdade, não é a falta de informação. é a informação errada que o poder da propaganda e da mídia que vem dessas indústrias tem, não é? É a informação errada que é empurrada goela abaixo das pessoas. Se as pessoas analisarem, por exemplo, os comerciais de TV, não existe um comercial de famílias felizes celebrando, fazendo shiitake, comendo shiitake, comendo brócolis, comendo frutas, não existe. Só existe de produtos de origem animal e principalmente processados que reconhecidamente pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, como carcinogênicos número um, do grupo um, né? Tão cancerígeno quanto o cigarro, né? E a televisão vende aquilo. E entre esses anúncios desses produtos cancerígenos, de produtos da origem animal, tem o quê? Tá com problema pra digerir sua comida? Isso, tomazil, sal de fruta, eno! Tá com dor, toma dor, dor subiu, até remédio pra hemorroida, até remédio pra hemorroida vendem na televisão. Pelo amor de Deus, você não precisa ter hemorroida, é só você comer bem, é só você comer comida viva, fibra, a fibra que não existe na origem animal, né? Exatamente. cara, pô, depois que eu virei vegano, que eu comecei a enxergar tudo isso, que as coisas começaram a se conectar, eu comecei, inclusive, a entender mais sobre política, sobre os interesses políticos, de direita, de esquerda e tudo mais. E hoje em dia, eu me identifico muito mais com os interesses da esquerda, sabe? De falar das minorias, eu sei que a gente teve um exemplo aqui no Brasil que não teve sucesso por conta de corrupção, por conta de má administração, só que Portugal, ao contrário do Brasil, já está... Funciona muito bem. Funciona maravilhosamente bem, cresceu nos últimos 30 anos como nunca cresceu e é um governo de esquerda, né? Sim. O que eu... O que, assim, eu sou suspeito para falar sobre isso porque eu acho que eu sou anar... é a minha opinião pessoal é ser anarquista. Eu acho que realmente... Eu também sou. O que acontece? Na natureza, existiriam populações de 100, 200 pessoas. Quando você tem um país tão grande quanto o Brasil e um só governante, um presidente e vários outros governadores, etc., desculpa a palavra pessoal, mas só pode dar merda. Porque, no final das contas, o que acontece? Tem que ser... Portugal é muito mais fácil de controlar. Por quê? Óbvio, tem menos corrupção, etc., mas só que... Porque é um país pequeno. Quando você vê uma coisa enorme, se eu estou insatisfeito com o governo, como que eu vou até Brasília e bater lá no Planalto Central e falar, olha, não, não dá assim. Então, eu acho que teria que ser dividido realmente por estados, no máximo. Um estado já é muito grande para ser controlado. Ainda mais um país do tamanho do Brasil, que eu acho que Portugal é do tamanho de São Paulo, sei lá, é realmente pequeno. Mas, assim, minha opinião é muda A por B por C. Eu não concordo com o Bolsonaro por várias questões. É, milhões de motivos. Sim, mas só que a gente vê mais do mesmo quando o ser humano está fora da natureza e você dá poder a ele, dá comida cozida. Uma coisa que eu acho interessante, todos esses governantes, por exemplo, o Lula teve câncer, a Dilma teve câncer, não sei quem teve câncer. Eu vejo todos eles sendo cervejeiros, churrasqueiros, seja de direita, seja de esquerda, seja... Se eu acho que se eles fossem saudáveis, o problema já reduziria demasiadamente. você vê um político vegano, saudável, whole food, plant-based diet, sabe, comendo uma dieta integral vegana, eu duvido que seria tanta corrupção assim. Eu tenho por mim, o ser humano é bom. Ele só está realmente... É que nem a literatura, já falava isso. A literatura do arcadismo, o modernismo, tem vários tempos literários que alegavam que o ser humano é benéfico, só que, quando tirado da natureza, ele é pervertido pela modernização, pela civilização. E, no final das contas, é... Ele é bom, só que, sim, os neurocircuitos precisam de interação com o ser humano, com o meio ambiente, etc. Você vê o Kinawa no Japão. É muito interessante essas zonas azuis que são primariamente plant-based. Tem um livro do John Hobbins que foi, na verdade, o primeiro autor vegano a popularizar o veganismo nos Estados Unidos e até mesmo fazer muitos desses médicos veganos que divulgam o veganismo hoje em dia lá. Living to a Hundred, eu acho que é o nome do livro, é Vivendo até os 100 anos. Ele mostra que todos os relatos de jornalistas, médicos, etc., que já foram até essas zonas longevas, que são plant-based, eles são quase vegan. Eles não sabem o que é veganismo, mas tem, tipo, 2% total calóide de proteína animal e 98% da alimentação é baseada em planta integral, sem regrinação, sem industrialização nenhuma e vivem na natureza. É muito interessante, as mulheres em Okinawa se juntam para ver qual família está com menos dinheiro, qual família está mais precisando e doam para aquela família. Ou seja, é tudo igualitário. Eles dividem o mesmo, porque não tem ninguém ganhando muito mais do que o outro e aí não dá problema. Você vê os Hunza, por exemplo, uma civilização do Norte do Paquistão que era primariamente frugívora. Talvez a única civilização que a gente tenha relatos de primariamente frugívora. eles dizem assim que todos os relatos de jornalistas, médicos, já foram para lá, é como se fosse uma civilização perfeita. 30 mil pessoas, não tem crime, não tem doença, morrem aos 120, fazem filhos aos 100 anos de idade, os casamentos duram para sempre e, no final das contas, é... A dieta e o estilo de vida deles os purifica. Perfeito. Essa que eu acho que é a verdade e eu senti sim. Eu era muito mais agressivo ou onívoro. Assim como a dieta pode purificar, ela pode acidificar e poluir, né? Poluir. E adoentar as pessoas. E polui não só o sangue, mas o cérebro que as pessoas... O cérebro, porque o sangue é o combustível da mente, né? É o que irriga... É o que vai nutrir. E aí, cara, é que, por exemplo, terapias como a terapia Gerson, né? Que está fazendo sucesso no mundo todo hoje, atrai pessoas que estão em cura do câncer do mundo inteiro para Tijuana, para Califórnia, para fazerem os tratamentos à base da alimentação que você está falando. Alimentação frugívora, crudívora e... A única... E genética, né? Sim, a única diferença da terapia Gerson é que eles fazem suco. Mas, no final das contas, a gente sabe que o alimento integral é mais saudável do que o suco. Mas eu sou super a favor da terapia Gerson. Se a pessoa não sabe levar, etc., eu não vejo problema. Mas, sim, a gente tirar a fibra... O Léo Rosa. O Léo Rosa está aí presente. Ele está aí... Ah, legal, Léo. Ele está fazendo a terapia Gerson. A única coisa que eu não concordo com a terapia Gerson, eu já falei isso para o Léo Rosa, quem sou eu para, enfim, querer falar alguma coisa sobre isso. Mas é o meu ponto de vista. para mim, se um alimento tem crueldade no processo de extração dele, ele já deixa de ser bom para nós. Entendeu? Por mais que ele tenha propriedades nutricionais, se houve crueldade no processo de extração desse alimento, como é o caso do mel, né? Que na terapia Gerson se usa mel de abelha. Então, eu queria que você falasse sobre isso. Existem realmente propriedades nutritivas no mel que não existem em outros xaropes vegetais? O que acontece? É muito fácil entender essa perspectiva. Primeiro de tudo é, as plantas são a fonte, a indústria de nutrientes da natureza. O processo nutricional da planta é diferente do animal. Então, o que acontece? A planta produz todos os nutrientes, o animal, ele pega, armazena, ele pega, utiliza vários deles e armazena o que sobra. Então, no final das contas, é não. A única coisa cientificamente comprovada que falta em plantas, mas ainda tem em plantas certamente, é a B12. Tá? Mas a B12, o que acontece? Mas a fonte também não é animal, né? A fonte é um... Exatamente. A fonte é um micro-organismo. É um micro-organismo. Só que a questão da B12, por exemplo, plantas aquáticas tem B12, só que é uma B12 análoga, como a gente chama, não serve para a gente. As plantas terrestres não tendem a ter B12, mas eles já estão achando B12 em plantas terrestres. Então, tem muita coisa a se descobrir em relação à coisa da B12, tá? Até mesmo, por exemplo, as pessoas pensam que na origem animal tem B12. Hoje em dia, com a produção bovina, tem B12 porque as pessoas estão lá injetando B12, né? Os veterinários estão injetando B12 nos bois, porque como eles também não têm mais o contato com a sujeira da terra direito, os animais também estão com falta de B12, né? E aí, as pessoas injetam B12 nos animais e aí, acabam tendo B12 que foi injetado, enfim. Exatamente. E o Bruno até falou, no final das contas, eu não tenho tantos pacientes onívoros, etc, né? Geralmente, quem vem para mim já está mais numa pegada. Mas o Bruno falou que, em comparação aos pacientes dele, quatro vezes mais os pacientes onívoros têm deficiência de B12 comparado aos vegetarianos e veganos. Então, assim, a gente tem que levar isso em consideração. A gente tem que sim estudar mais nutrição vegana para ver possíveis erros que podem ter a longo prazo. A gente ainda realmente não entende ter alguns nutrientes sendo questionados, mas a nível científico, a única coisa que não é produzida pela planta é B12. Mas a gente sabe que, por exemplo, cogumelos são uma excelente fonte de vitamina B e, exceto, os cogumelos têm muita B12, para falar a verdade. Só que ainda não é uma fonte fidedigna, então a gente não pode recomendar ao paciente suplementar com cogumelo. Mas... E os alimentos probióticos, como o kefir, como o kombucha, como o rejuvelac, a fermentação dos cereais... É visto como análogo e não confiável. Entretanto, a gente sabe, tem uma pesquisa, eu fiz uma série sobre B12, foi o único erro realmente que eu cometi e vários de nós cometemos ao longo da nossa... Eu já tive até mesmo vários profissionais da área de saúde já falando, eu acreditei que não precisava de B12, começou a passar muitos anos, eu mesmo tive deficiência de B12 por achar que realmente, depois de 10 anos não vai acontecer mais nada. Então, é realmente uma coisa a se preocupar. Eu fiz 3 vídeos ou 4 vídeos lá pro canal, uma delas muito interessante é que tem uma civilização... Em 1970, teve uma civilização que era crudívora, estudada por Real Estate, que foi um dos primeiros pesquisadores de B12, e eles não sofriam de deficiência de B12, porque eles adubavam os alimentos com fezes humanas. E a gente sabe que a produção... A gente produz B12 dentro da gente, ou a gente, entre aspas, ou seja, os micro-organismos, mas é depois do sítio de absorção. Então, a gente, digamos assim, caga a B12 sem absorver ela. Entendi. Então, provavelmente, ele acreditou que por eles adubarem o solo com as fezes humanas, no final das contas, eles não sofriam de deficiência de B12. A gente tem outras coisas a se considerar em relação a isso, que é bem interessante, até mesmo transplante fecal, etc. mas repondo B12. Só que, o que a gente tem que realmente... Transplante não, acho que foi ingestão na pesquisa. O que a gente tem que levar em consideração? Uma civilização indiana que vive na Índia, eles tinham produção de B12 no sistema gastrointestinal, no... intestino delgado. Eu penso em inglês, small intestine. E aí, no final das contas, o que acontece? Eles produzem B12 e absorvem B12. Só que, quando eles são tirados da Índia e levados para a Europa, para o Reino Unido, e mudam de dieta, a produção de B12 no intestino delgado deles parava. É um artigo bem antigo, óbvio, precisa ainda ser muito estudado, etc. Mas, tem muitas coisas interessantes a se considerar em relação a B12, que a gente não fala. por exemplo, eu botei uma pesquisa lá também que mostra que morcegos, quando capturados no outono, tem um nível de B12 diferente de quando capturados na primavera. Ou seja, a nossa B12 ia flutuar. E a gente se preocupa muito em nela baixar. Então, assim, tem coisas... Óbvio, são morcegos. Mas, assim, a gente pode começar a fazer questionamentos. E... Essa pesquisa não é muito vegana não, hein, Doc? Sim, eu sei. Mas, o que acontece? Muita gente me critica em relação a isso, tá? Mas, eu acho que, por exemplo, mataram um rato para fazer uma pesquisa. Ele mostrou que, sabe, jejum faria bem. Eu acho que, se a gente mostrar essa pesquisa, as pessoas vão começar a jejuar, vão se conectar com o seu interior e falar, pô, olha só, eu não preciso de carro. Mas aí é que tá. Mas aí é que tá. Hoje, a gente consegue comprovar isso sem precisar matar o rato, né? Super concordo. Sem precisar capturar um animal silvestre. Super concordo. Um salve para a doutora Carla Santoni, que é uma queridaça, além de doutora superativista. O Instagram dela tá aqui, doutora Carla Santoni. Quem tiver aqui também, vou deixar a dica para seguir ela, que ela também, além de falar sobre nutrição vegetariana, também fala sobre a compaixão que a gente precisa despertar com os animais e, consequentemente, com o planeta. Aquilo que a gente estava falando antes, né? Que é, pra mim, a grande doença da sociedade é justamente essa. Parabéns, doutora. É aniversário dela. Ah, é aniversário dela. Hoje? Que maneiro. Parabéns. Vamos cantar um parabéns pra ela? Vamos. Peraí que eu vou pegar o ukulele aqui, ó. Eu vou pegar o ukulele. Peraí. Tu quer dar música? Eu não vou começar a cantar sozinho, não, porque eu só sei heavy metal. Calma aí que eu vou... Só um segundo. Eu vou puxar aqui. Mas essa história da B12, cara. Independente, é o que eu falo pro pessoal, por mais que você questione, você vai questionar, tudo bem, o dado científico mais confiável são as zonas azuis. Não existe nenhuma civilização que come como a carne, etc., e seja tão longevo e tão saudável como as zonas azuis, entende? E os dados científicos são de o homem paleolítico comendo mais de 100 gramas de fibra ao dia. Como que você vai ser paleolítico comendo muita carne e comendo 100 gramas de fibra ao dia? É coisa de 4 quilos de frutos e vegetais, entende? Tipo... É. É sinistro, cara. Mas então, aproveitar aí que é aniversário dela, que é uma pessoa maravilhosa, que, enfim, que me inspira muito, que me ajudou muito no meu processo quando eu comecei. Eu também comecei a seguir ela. E, além de ser médica, ela é uma superativista da causa. Então, vai aqui o meu amor, a minha gratidão por você e se considere abraçada agora, muito forte nesse período de isolamento que a gente está vivendo. Então, vamos lá. Ô, parabéns pra você! Pra você! Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns Pra você! Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida 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 E concordo concordo com tudo que você falou, Dado. Ela é... Eu admiro o ativismo porque, realmente, alguém tem que falar pelos que não podem falar. É. A gente tem que se levantar. Eu sei que isso é uma coisa que é injustiçada também de falar isso porque eles falam só que eles são silenciados. A gente fala por aqueles que são silenciados porque eles falam de todas as formas eles falam com os olhos eles falam com o corpo eles gritam eles choram os animais quando entram no corredor da morte eles choram de desespero de medo eles gritam eles estão vendo o irmão dele pendurado de cabeça pra baixo sangrando eles estão sentindo o cheiro do sangue daquele irmão que está pendurado que está sendo assassinado covardemente então ele sabe que ele é o próximo então eles gritam essa coisa da gente falar que eles não têm voz foi uma coisa que eu me corrigi porque eles têm sim só que eles são silenciados e é isso que precisa acabar acabar com o silêncio com o silenciamento de quem luta por eles porque quando a gente silencia quem faz a opressão quem luta pela justiça você fortalece o opressor quando a pessoa silencia quem está lutando por justiça você está automaticamente fortalecendo quem está fazendo a opressão concordo e nesse sentido a internet é boa porque ela veio para disseminar esse conhecimento de uma forma que a gente não conseguiria disseminar sem ela então assim nesse sentido realmente a internet tem ajudado o veganismo cresceu muito sabe eu virei vegano em 2006 2007 cara cresceu muito e tem crescido muito então assim infelizmente o ser humano só aprende com a dor e a gente tem visto que tudo tem sofrido os animais o planeta nós mesmo temos uma qualidade de vida muito abaixo do que o ideal então assim está mudando está mudando infelizmente da forma errada da forma dolorida errada mas está mudando mas eu ainda vejo muitas pessoas que têm a consciência isso é o mais triste para mim sabe são pessoas que poderiam estar fazendo a diferença que já têm a consciência e da risada de piadinha de bacon da risada de quando as pessoas humilham e fazem pouco caso dos animais né a gente está chegando no fim dói aqui ó já são cinco e meia a gente começou quatro e meia não foi? caraca foi mais ou menos isso acho que foi a mais rápida você vê como é que quando a gente é muito assunto para falar é quando a gente quando o assunto está está bom flui você nem vê o tempo passar muito louco já quase passou uma hora mas eu vou deixar as pessoas estão pedindo aqui muito para eu deixar gravado eu vou deixar gravado essa live e você que está aí curtindo compartilha com aquela pessoa que você gosta e você que não está curtindo também compartilha também compartilha com o teu inimigo com aquela pessoa que você não gosta sabe o importante é a informação chegar porque eu acho que quando a informação bate numa parede ela bate e cai mas quando a informação bate num ser humano humilde com a capacidade de ouvir e de poder se permitir o novo aí a gente tem mudança eu concordo plenamente cara por mais difícil que seja por mais trabalho de formiguinha a gente tem que ficar martelando porque a coisa muda lento mas muda né perfeito perfeito é eu separei várias perguntas aqui que a gente falou tanto que eu acabei não fazendo quase nenhuma com a ajuda da minha assessoria do Lafayette Teixeira que é um cara que me ajuda já há anos nesse movimento inclusive e aqui ó doutor ainda batendo na tecla das pessoas que tem dificuldade em substituir a alimentação tradicional pela alimentação viva como é que as pessoas poderiam ir acrescentando aos poucos alimentos vivos em suas refeições e aos poucos se tornarem mais conscientes nessa mudança até perceberem as diferenças também no seu próprio organismo isso seria possível? essa substituição gradual levando em conta que esse é um momento favorável em que as pessoas se encontram mais em casa né super possível primeiro de tudo a primeira dica que eu dou começa toda a refeição com fruta e vegetal simples antes de pegar na comida cozida pega uma banana pega uma salada sabe pega uma mão e come o máximo possível já começa por aí hoje eu tô totalmente cru de frugívoro ó meu desjejum de manhã meu desjejum de manhã foi limão com cúrcuma fresca né que eu bati no liquidificador com um pouquinho de gengibre depois eu fiz uma panqueca de banana mas também um fogo baixinho só pra dar uma aquecida ela ficar mais durinha aí coloquei um melado de cana por cima com maçã e depois agora mais tarde eu tomei agora um sucão de frutas vermelhas com leite de coco em pó que é produzido inclusive por uma empresa muito bacana que não trabalha com plástico eles têm uma consciência com os oceanos e com o microplástico também que é a Bloom eu não sei se fala Bloom Beats ou Bloom Bites mas eles estão fazendo espirulina e leite de coco em pó e aí eu misturei esses dois aqui e são vivos são raw são com todas as propriedades aí misturei num suco vivo e uma vitamina maravilhosa sabe e eu estou me sentindo absolutamente ótimo sem fome leve porque uma coisa que eu notei assim que o alimento não pode fazer mal o alimento ele não pode te pesar e é essa a grande diferença para a alimentação frugívora quando você termina de comer uma refeição de frutas você está leve e você está cheio de energia para fazer o que você quiser né exatamente exatamente é mas só que por que a outra alimentação é pesada por causa dos toxinos do cozimento e por causa que não é fisiológico a gente não foi feito o apetrecho a anatomia a fisiologia humana não é feito para digerir amido né mas aí só dá outra dica o que que eu acho que acontece é educação porque quanto mais informação tem por aí de veganismo mais gente tem adotado o veganismo porque as pessoas falam isso é certo isso é bom para todos então aí aí quanto mais tem aí o que que é falta a gente produzir informação de crudivorismo por isso que eu produzi documentários tenho bombado feito muito vídeo lá pro canal porque todo mundo que se expõe ao meu material começa uma mudança naturalmente sabe não tem como você ver que é então é a educação que faz a mudança do ser humano o ser humano é só a gente educar perfeito é exatamente é levar a informação correta né e eu tenho muita gratidão por todo o seu trabalho por toda a sua carreira tudo que você pesquisa eu tenho certeza que você é um artista nato porque o artista ele tem essa coisa de não querer permanecer no lugar comum e a gente sabe o quanto é corajoso um médico que vai contra esse caminho da indústria farmacêutica então fica aqui minha gratidão meus parabéns galera vamos seguir doutor nutre 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 nutricionista também pode usar doutor mas é só só deixando esse detalhe é né nutre mas é isso nutricionista muito grato eu também eu também admiro muito cara admiro muito porque sinceramente são pouquíssimos artistas músicos no Brasil que botam a cara a tapa e estão realmente disseminando uma informação do bem entende o pessoal realmente infelizmente tende a muito não só artistas e músicos mas é a população como um todo elas valorizam as futilidades e não valorizam sabe ética bondade benevolência a causa animal a causa ambiental e a causa humana isso tá mudando isso tá mudando olha o coronavírus aí olha o coronavírus a galera precisa vai ser na dor ou na dor ou na morro ou na dor é isso mas é todo mundo que tá criticando aí um aí falou ah amo carne etc a gente ama também um dia você vai entender que realmente matar não é necessário é maléfico pode zoar pode brincar que assim a gente vai continuar aqui sabe com pena vegano é um caralho as pessoas só usam xingamentos elas não tem controle emocional de ser educado sei lá minha mãe me ensinou a sabe respeitar o próximo não fazer piada do outro ou de seres sencientes que sofrem sabe você não precisa não cara todo mundo aqui é homem você não precisa falar palavrão pra se achar homem não é isso o pessoal é bobo demais mas a energia positiva tá em outra frequência aqui em si vamos deixar a energia positiva aí pra todo mundo muito amor galera excelente sábado pra todo mundo e amanhã tem mais tô esperando tô esperando você Vitão e o Bruno aqui em casa pra gente gravar fazer umas receitas dar uma treinada tô esperando essa curva aí baixar e a gente vai e vamos fazer vários vídeos bombar lá no canal pra mostrar mostrar a verdade amanhã eu vou fazer uma live muito interessante aqui com um sujeito chamado Marcos Ninguém falando sobre permacultura e agrofloresta e bioconstrução e mais uma opção de coisa pra quem não sabe a construção civil é o segundo maior agente poluente do planeta então a gente vai falar também sobre a bioconstrução que também é parte da permacultura então eu acho que esse é o caminho da informação e eu acho que a internet hoje possibilita isso então você que assistiu gostou joga esse vídeo aí através da setinha pra aquela pessoa que você ama e é isso e a gente aqui é muito grato pela participação de todo mundo e um beijo no coração de todos aí valeu Doc muito obrigado obrigado Doc obrigado Dado por me convidar por me dar a oportunidade de mostrar um pouco do meu trabalho pela admiração te admiro também respeito também tá de parabéns e todo mundo que critica meu irmão um abraço sabe um abraço fica 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 por aí chorando que nós somos o futuro a causa animal é o futuro não tem como parar e o futuro é agora o futuro é agora abraço meu querido outro grande ansioso de conhecer de conhecer pessoalmente também até breve até valeu